Salve, salve pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. É sempre um prazer imenso ter a companhia de vocês. Obrigado mesmo! Todos os dias nós estamos sintonizados, conectados nesse canal incrível e maravilhoso. Eu sei que está todo mundo ansioso para saber sobre o seu Milton e a dona Elvira, e esse vídeo, ele antecede o grande encontro. Ou seja, esse vídeo a gente está gravando para dar informações sobre o momento que está todo mundo aguardando bastante, que é o encontro dessas pessoas incríveis que a gente tanto ama, a dona Elvira com toda a sua simplicidade e introvertida, e o seu Milton com toda a sua alegria e extrovertido, autoastral. Vamos ver como é que eles vão se comportar quando estiverem juntinhos. Hoje eu estou chegando para trazer presentes para o seu Milton e para os seus animaizinhos. Os cachorrinhos também receberam hoje alimentos, ração própria para cachorro, porque no último vídeo a gente disse que o cachorro poderia comer a ração do gato. E aí uma enxurrada de comentários nos mostraram que não é bem assim que as coisas funcionam. Ainda bem que eu tenho vocês. Obrigado pelas interações, obrigado por tudo. O seu Milton já está cuidando no almoço dele, são exatamente 10 horas e 30 minutos aqui no Brasil, e ele já está trabalhando ali para fazer a sua alimentação. Antes da gente conversar com ele, eu só estou reforçando a vocês que a nossa ação já chega nos últimos 35%. Se você não estiver participando, está deixando de concorrer ao grande prêmio. O iPhone 15 Pro Max ou o valor no Pix correspondente podem ser seu agora nos próximos dias. Por apenas R$ 0,07 você concorre. Está vendo esse QR Code aparecendo no canto inferior da sua tela? É só escanear, escolher a quantidade de cotas, cruzar os dedinhos e quem sabe eu te ligo muito em breve. Você também acessa a página de compras do primeiro link no topo dos comentários ou abaixo desse vídeo. Vamos nessa sim, ó claro! Mas antes, deixa eu saudar as minhas avós e os meus vovozinhos que estão assistindo esse vídeo nesse momento. Sempre me cobram, eles eu, cadê as bênçãos? Nunca mais você tomou bênção da gente? Então vamos fazer isso agora, juntinhos. Atenção, vovó! Bênça, avó! Bênça, avó! É isso! Muito obrigado! Bênça, avô! Bênça, avô! É isso! Muito obrigado! Eu me considero neto de vocês. Eu espero que vocês se considerem meus avós. A nossa relação é recíproca. Muito obrigado pelo carinho. Nós temos o melhor público do mundo. Um público que assiste os vídeos do início ao fim. Um público que deixa like, que deixa comentário. Eu não podia ter um público melhor. Obrigado, papai do céu, pela felicidade de ser acompanhado por aproximadamente 700 mil pessoas. Vovozinhos e vovozinhas. O nosso público é formado, por sua maioria, por pessoas acima de 65 anos. Isso é muito bom. É simplesmente maravilhoso, porque nós estamos cada vez maiores, crescendo bastante. E eu sei que vocês amam o nosso trabalho. Ô, seu Milton! Vem cá! Água! E aí, meu filho! E aí, meu filho! Como é que você tá bom? Tá bom demais! Cortou o cabelo? Cortou o cabelo! Pra quê? Pro grande dia? Pra ficar bonito! Pro grande dia? Ah! Ficar bonito! Amanhã, ela vem aí! Vem, né? Vem! Tá lascado! Pode vir! Ela vem aí! E aí? A dona Elvira tá chegando! Certo! O povo tá ansioso! É mesmo! O povo tá feliz! Tá lascado! E o senhor? Eu tô feliz também! Que eu vou receber essa visita aqui dentro de casa! É bom demais! É bom demais! Vai ser maravilhoso, né? Poder encontrar uma pessoa que o povo também ama! Ama! Porque o povo ama o senhor! Eu também tenho que amar, ó! E também ama ela! Amo ela também! É muito amor envolvido! É muito amor entre nós dois! Ô, digamos! Hoje é quarta-feira, dia 28 de agosto! Estamos aqui às 10 horas e 30 minutos na casa do seu Milton! Pra levar informações do senhor pra esse povo maravilhoso! Como é que o senhor tá hoje? Eu tô bem, graças a Deus! O que o senhor tá fazendo agora, almoço? Eu tô cuidando de um pé de porco! Pé de porco? É! Pra comer com farinha! Muito bom! Olha! Tá aqui dentro! É! Com certeza, né? Olha aqui! Vou abrir pra ver! Olha aqui! Não vai explodir não? Não! Pá! Noio! Olha! Tá bem temperadinho! O que o senhor usou pra temperar isso aí? Usar risco, corante, alho, cebola! Foi mesmo! O senhor pode me dar um pouquinho? Pode! Mas tá cru! Só quando cozinhar! É só quando cozinhar! Quantos dias demora cozinhar? Aí é 20 minutos! 20 minutos! Essa panela é boa! É boa! Muito bom! Ah, é pé de porco? É! Carre de porco! Malaquias não come não! Ah, não estamos prontos lá! O Malaquias só come é... É... Alcatra! Alcatra! É filé! Filé! Ovo frito, cozido! O quê? Cove? Ovo! Ovo! O seu Milton, no último vídeo, nós entregamos... Olha só o presente que chegou! Eita! Um pacote de ração... Para os cães! Para os cães! Tá bom? Tá! Qual o nome deles mesmo? É... Bolota, maiaba, negão e rajal! Certo! Não, só dos cachorros! É! Ah, Bolota e maiaba! Bolota e maiaba! A Bolota tá boa! Tá boa! Com saúde, ainda ontem mesmo deu remédio de novo! Foi mesmo? Perfeito! Ela tá correndo para o lado do outro aí! Tá correndo para o outro aí! Saúde é o seu sobrenome! Tá saída, minha cachorra! Saída! Graças a Deus! E valente! Como é que é o negócio, rapaz? Aqui de noite, negócio de mim, cara não deixa! Não entra ninguém! Ninguém! Nem rato! Nem chegar na porta tem que chamar, cara! É rogico! É mesmo, Zé Milton! Não tô te falando, não tô mentindo não! Quando chega na porta ali, eu tenho que estar encostado, senão elas vão sim! Pois prende ela, que quando a Dona Elveira chegar, não pode atacar a Dona Elveira! Eu vou prender elas! Hoje eu quero fazer um portão ali! Hum! Pra as linhas irem pra rua! E aí, quando eu soltei ela daqui, ela fica rolando na terra aí! Aí eu vou fazer um portão! O senhor banha elas e elas... Vai rolar na terra! Na hora! Na hora! Aí eu vou fazer um portão! Quando eu banho elas, eu prendendo no quarto, não tem as enxugadas! É verdade! Ô, seu Milton! Oi! Eu quero mandar um abraço especial! Olha só, presta atenção! Quero mandar um abraço especial com muito carinho pro Rinaldo e pra Rayane! Eles são lá da cidade de Pão de Açúcar, Pernambuco! Acredito que seja Pernambuco! A capital da comissária! Eles amam assistir o senhor! Manda um abraço especial para o Rinaldo e pra Rayane! Eu mando um abraço pro Rinaldo e a Rayane! Por um presente que vocês mandaram pra mim e pra meus cães! É pros seus filhos! É, pros meus filhos! Cadê ele? Olha o tamanho! Segura aqui, filho! Olha o peso! Menino, eu vou botar caderno! Um abraço especial pro Rinaldo e pra Rayane! Muito obrigado pelo carinho de vocês! A gente tava lendo os comentários e aí muita gente falando sobre que você não pode, né? Alimentar os cães com a ração do gato! É! Por quê? Porque o cachorro, quando ele começa a comer ração de gato, ele para de latir! Ah, é, né? E começa a miar! Ah, meu Deus do céu! A bolota miou? Não! Se diz? Por enquanto tá latindo! Pois é! Porque ela tava quase virando! Tá quase virando gato! E tem uma informação! Deixa eu pegar aqui o pacote pra ler a informação pro senhor! Pega aí! Vai! Porque a gente tem que passar toda a informação pro povo que tá assistindo! Uhum! E pra quem tá recebendo o presente! É! Bora ler aqui o negócio aqui! Aí quando o Rinaldo e a Rayane assistiram o vídeo, eles se desesperaram! Eles eu! Não pode dar a ração do gato pro cachorro! Pô, meu Deus do céu! E nem do cachorro pro gato! Isso! Cada um tem a sua! Pois então, eu boto aqui esse com tudo misturado! Depois eu vou agora! Agora cada um vai ter a tigela dele! É! Tem que separar! E tá escrito aqui! Atenção! Meu Deus! Não invente de dar ração de gato para cachorro por mais de cinco dias! Pois o cachorro para de latir e começa a miar! Ai, 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 ai! Em cinco dias, infelizmente, o seu cachorro vira gato! Ai! E o cachorro para de latir e começa a caçar rato e se comportar como gato! Passa o dia inteiro dormindo e perde aquela esperteza canina! Quantos dias comeu ração? Tá com... Hoje eu não tenho! Eu tô comendo cheio! Pois é, mas tem quantos dias que eles estão comendo ração de gato? Tá com cinco dias! Mil! Eu tô com cinco dias que eu tô comendo! Já tá virando! Tá virando gato! Vai virar gato, minha bolota! Mas não vira não, né, pai? Vira não! Porque chegou a ração! Chegou a ração em vocês! E ela vai reverter agora a situação! Olha, gente, como tá espertinha! Correu, bravo! Vem cá, vem! Vem cá, vem! Vem cá, vem! Vem cá, vem! Então tá certo! Um abraço pro Rinaldo! Um abraço! Um abraço pra Rayane! Um abraço pra Rayane e pro Rayane! Um salve de palmas pra eles, né, filho? Obrigado! Obrigado! Tamo junto! Agora só entendeu! Essa aqui é do gato ou do cachorro? Eu tô entendendo! Os gatos tão ligando! E essa? Do rato? Não, dos gatos tão lá dentro! E se alguém quiser mandar ração pro rato, pode? Pode! O que? Eu vou matar ele! Pode mandar! Eita! Mas aqui não tem rato? Não, né? Por quê? Um gatinho dele! Come tudo! Tudo! Cadê ele? Ele tá aqui dentro! Eita! Não tem como a gente não rir com esse cara, não! Ó, Selmil! Ó, ó! O gato tá aqui! Vem cá! Ó aqui! Ó! Ó aqui, ó! Eita! Quem é ele? É o negão! Negão! Pronto! Olha lá o rajado! Ah, os dois tão aí! É, mano! Muito bom! Não caiu! São saudáveis! São grandes, né? Seu Milton, eu queria parabenizar o senhor pela criação dos seus filhos! É, eu acho bom! É, é bom demais! E temos um presente aqui pro senhor! Vem cá! Poxa, de novo! Outro! Esse aqui é seu, tá? Olha! Olha, para o seu Milton, com amor, uma fã de São Paulo! Meu Deus do céu! Jéssico! São Paulo! São Paulo! Muito bom! Ó, senhor Milton, eu te amo por sua humildade e alegria contagiante! Olha, uma coisa que o pessoal tem gostado muito é essa alegria do senhor! Sempre que a gente chega aqui, senhor Milton, tá tudo bem? Tá tudo bem! É! Mesmo que não esteja 100%! É! Mesmo que não esteja 100%, mas a gente sempre encontra o senhor feliz, alegre, espontâneo! Todo tempo eu não tenho raiva comigo, não! Isso é bom demais, né, seu Milton? E a gente tem muito que aprender com o senhor! É verdade! É, viver triste pra quê? Pra quê? Andar com raiva, brigando, chorando? A vida é curta? É, a vida é curta! De repente a pessoa tá aqui, depois não tá mais? É, aqui ó! Já vou fazer cinco anos nessa casa, aqui ó! Cinco anos? O tempo passa rápido! Cinco anos! Não é? Vamos pensar aqui nesse barraco! Quanto? Cinco anos já vai fazer aqui, ó! Cinco anos? É! Meu Deus do céu! É mesmo, filho? É! Tá te falando também! Olha, o recado dela, da fã de São Paulo, é o seguinte! Ser humilde! Ser humilde! Te amo por sua humildade e alegria contagiante! Amo assistir os seus vídeos! Um abraço! Manda um abraço pra ela, por gentileza! Um abraço pra você que mandou esse presente pra mim, que eu não sei o seu bom! Muito obrigado! Te agradeço de coração! O senhor tá feliz! Tô feliz! Maravilhado! Maravilhoso! Que coisa boa! E bonito! E lindo! E lindo! E amanhã o grande encontro! Amanhã tem um encontro aqui! Ah, me diz uma coisa! Qual roupa que o senhor vai vestir? Eu vou vestir minhas bermudas! Bermudas? É! Não tem aquela camisa que a gente comprou naquele dia? Tá aguardado! Usa ela amanhã! Tá bom! Tá bom? Tá bom! Aquele perfume que o senhor ganhou! Tá aguardado! Isso! Passa tudo! Puxa doido! Olha! Não vai com esse negócio de camisa de abadá não! Hã? Veste aquela camisa bacana lá! Opa! Essas camisas de carnaval não se combinam com... Camisa é pra ocasião especial! Vinde! Nossa senhora! Não vai dar minha raça no meu! Calma! Abre aqui o presente da seguidora, Laura! Tá certo? Abre aqui esse presente! Vou abrir aqui! Olha! Se for alguma coisa de comer, já vamos comer! Ah! Eu vou ver aqui agora! Aqui não tem tempo não, não, filho? É! Vamos ver! Não, gente! Eu não acredito nisso não! Eu não sei! Ah, mas... Ó! Isso aqui... Presta atenção! O quê, seu Milton? Você ganhou isso? O quê, meu? Ó! Nem eu sei! Mingau para deixar... Homens mais bonitos! Ah, não, gente! Pois vamos fazer ali agora nos comer esse mingau? Tá tudo! Vamos! Porque eu tô precisando! Ah! Pois vamos fazer! Ô, seu Milton! Olha! Sem brincadeira! Segura bem que esse produto... Por gentileza, que eu preciso falar sobre ele... Não é propaganda não! Mas é um dos alimentos mais completos! Eu sei! Tem muita vitamina! Ah! Ele é bastante nutritivo! Meu Deus! Deixa eu ver bem aqui o preço dele, mas eu não vou mostrar não! Olha, seu Milton! Eu vou falar o preço, tá? Eu vou falar o preço! É só por ser humildo entender que é um produto altamente importante! Certo! Viu? Essa lata aqui desse produto, R$165,00! Me vai, Deus do céu! E agora... Agora nós vamos comer o mingau! É, eu não tô brincando não, gente! O preço tá bem aqui! Foca aí, Malaquias! Ó! R$164,99! O presente da seguidora pra ele! Por que esse preço? Porque esse alimento é um alimento muito completo! Ele tem 21 vitaminas e minerais! Tem proteína que auxilia no músculo, pra crescer o músculo! Tem proteína que auxilia nos ossos, pra endurecer os ossos! Às vezes o osso da pessoa tá fraco, agora vai poder carregar mais peso! Fazer mais atividade! Tá entendendo? É o povo investindo na sua saúde, meu filho! E na beleza também, né? E na beleza! Ó, bom! Vamos fazer o mingau! Vamos! Agora! Você quer ficar bonito? É! Ficar mais bonito! Ou seja, pra que não! A minha dúvida é o seguinte, rapaz! Como é que faz isso aqui, hein? Deixa comigo! Malaquias safadas! Ah, não! Tá aqui, ó! Ah, isso aqui é diferente! Pera aí, seu Milton! Calma aí! Esse aqui é especialmente pra... O senhor tem quantos anos? 66! Pronto! Isso aqui é pra pessoas acima de 50 anos! Eu já não posso e nem o Malaquias! Mas não vai comer, não! Vou comer só um pouco! Ah, sim! Viu? Que nós temos que posar o mingau! É, é verdade! Ó! Coloquem um copo, três colheres! Pega lá um copo e uma colher! Só uma colher! É três, não! Um copo, né? Tá bom! Uma colher! Olha, isso aqui não vai no fogo, não! Seu Milton, isso aqui é muito bacana, ó! Todo dia é pro senhor tomar isso aqui! Tá entendendo? Tô! Vem cá, que eu vou ensinar o senhor a fazer! Eu não vou aprender mesmo! Eu não sei! Vem! Vou abrir! Ó! Produto lacrado! Produto caro! Próprio pra pessoas acima de 50! É diferente! Rapaz, parece um leite, né? Puxa! Isso aqui não vai no fogo, não, viu? Não! Vai, não! Ah, meu Deus! Isso aqui tá escrito aqui! Meu Deus! É um alimento muito bom! Olha! Coloque três colheres de sopa rasa num copo! Vazio! Coloca aí três aí dentro! Rasa! Seu Milton, dá pra não derramar aqui, só viu o preço dele, viu? Um! Tô ensinando pro senhor fazer amanhã! Dois! E... Rapaz, o homem tá inteligente, ó! Não, calma aí! Vou ler aqui! Em seguida, coloque 50 ml de água! Ou seja, você vai colocar só um pouco de água pra formar uma pequena pasta! Eu sei! Cadê a água? Pega lá na geladeira! É água! Gente, olha! Interessante essa proposta aqui! É pra pessoas de quantos anos? Acima de 50 anos! Tá pra... Fazer um lanche amanhã! Traz! Volta aí! Só um pouco, hein? Volta aí! Ó, presta atenção! É só um pouco! Pra formar uma massa! Porra aí! Vem daí! Não, deixa aqui que não precisar! Aí, beleza! Botei, né? Hum! Misture bem até formar uma pasta cremosa! Ó, vou misturar aqui! Tá entendendo? Ó, filho! Presta atenção aqui! Que aqui é todo o profissionalismo que eu tô me dedicando aqui pro senhor aprender essa receita! Hum! Ó, vamos misturar! Aqui não tem pressa, viu, filho? Não! Só tem menino novo! Eu não! Então não tem pressa! Tá? Ó, cê pode observar! O pessoal tá acompanhando aí! Ó o que tá acontecendo! Não parece aquela abacatada? É! Aquela abandonada? Pois é! Finge que é, viu? Aí a gente vai aqui, tanque, é o negócio todo! Gente, esse produto aqui, ele é muito rico! Esse produto vai fazer seu músculo crescer! A beleza vai aumentar! Vai aumentar! A saúde! Viu? Se o senhor andava dois quilômetros, agora vai andar dez! É doido! Aí eu vou ficar doido correndo! Olha! Virou uma pasta! Tá vendo? Viu! Viu! Verdade! Primeiro você coloca um pouquinho de água! É! Agora você vem aqui... Deixa eu ver o que ele tá dizendo aqui, meu Deus! Pronto! Misturei! Agora adicione mais água! Ó lá! Viu? Olha! Vou botar aqui mais um pouco de água! Ó, fi, ó! Pronto! Tá vendo? Tô vendo! Presta atenção! Tô vendo aí! Quantas colheres eu botei aqui dentro? Três! Parabéns! Eu botei muita água ou pouca água no começo? É! Pouca água pra fazer a papa! Isso! E agora eu completei! É! Agora vamos mexer... E beber o que? Isso! Vocês podem beber o que? Não! Esse é seu! Aí, aí, aí! Só tem que fazer primeiro o teste! É! Aí, depois vocês fazem o seu! Isso! Mas eu quero ver o seu bebendo! Eu vou beber! Olha, eu não sei o sabor! Eu não sei se é doce, se é azeio! Sem doce, mas bebe! Mas assim, eu quero que o senhor entenda uma coisa! É vitamina! Aham! Tô entendendo! Tá bom! Muito é caro! E é caro! Aqui não é brincadeira não, viu? É não! Só esse copo aqui tá custando vinte reais já! Aqui na embalagem você tá falando que é sem sabor! Sem sabor! Não tem sabor! Tá, pai? Uhum! Mas sabe o que a gente pode fazer também? Uhum! Da próxima vez que eu vou fazer bananada, a gente pode colocar dentro da bananada! Pra ficar mais gostoso! Eu tenho que ter bananada aí! É muito! É, mas essa aqui o senhor vai tomar puro! É! Porque se eu... Quer fazer bananada, eu tenho muita! Não! Mas essa aqui o senhor vai tomar puro! Viu? Sim! Pois já tá bom! Se não, passa a vontade de eu beber o que! Calma aí! O senhor tá com medo? Eu não! Medo de quê? Eu tô! De quê? Ah, aqui tá com medo! De comer o negócio! É não, é uma brincadeira seu amigo! Isso aqui é saudável, viu? É, é... Ó, toma devagar! Não tem sabor! Toma devagar! Eu vou experimentar o vídeo! Igual homem forte! O que é gostoso! Pois bebe! O que é bom! Pois bebe! Tem um chamando aí! Tem alguém chamando o senhor! Mas bebe primeiro! Cliente! Cobrador! Vai! Isso! O que é bom, ó! Bebe tudo, bebe tudo, bebe tudo! Quero ver o senhor bebendo tudo! Engoliu? Uhum! Tá! Agora eu vou fazer aqui pra Malatinho! Não, vai aí pra você! Eu vou caber! Ei! Não vou fazer nada! Porque isso aqui é pra ele! Não pode não! Aí eu vou dizer que nós já bebemos! Viu, Malatinho? Não! Não! Olha, gente! Obrigado a essa pessoa que mandou isso aqui! Isso aqui é um produto muito caro, né? Eu falei o preço! Só pra o senhor Milton poder ter noção, né? Mas isso aqui é muito importante! E toda vez que eu venho aqui, eu vou fazer pra ele tomar! Porque eu sei que às vezes ele vai esquecer! É bom demais, seu Milton! É gostoso! Meu Deus! Que sabor! É gostoso! Eu sei que não fizer não! Fizemos! Tá me enganando! Olha aí, seu Milton! Um copo sujo! Mas foi eu que deixei sujo! Mas a gente fez aí nesse mesmo copo! Já tá me enganando! Não! É muito gostoso! É bom! Fiz de calor! Parabéns! Olha, o senhor entendeu direitinho? Entendi! Ó, o senhor vai tomar... O senhor pode tomar até duas doses por dia! Uhum! Mas vamos começar só com uma por dia! É, verdade! Não cabe rápido! A pergunta que eu quero saber! A pergunta que eu lhe faço! O senhor vai tomar isso aqui? O quê? Por que que não? Eu vou jogar no mapa! Mas eu vou sim! Se eu não vou beber! Se eu tô achando bom que tá chegando a vitamina pra ver, eu vou jogar no mapa! Isso! Pois tá bom, viu? É porque a gente deu uma dessa aqui! Um senhorzinho que morava lá na... Na rua da cobra torta! E ele... Jogou no mapa! Não tomou! Ah, pois a minha eu vou beber! De noite mesmo eu vou fazer dormir forte! Aí sabe o que aconteceu? Deu fraqueza! Olha! E eu falei... É... Seu José... Seu José do Machiste, por que que o senhor não tomou... A vitamina! A vitamina! Ah, eu fiquei com medo! E aí tava fraco lá, caindo pelo chão! Olha aí! Se eu vou beber a minha! Eu já bebi um copo e ia ser bom! Tá certo! Olha lá! Quando ela já tava... É isso! Guarda lá, pai! Eu vou aguardar! Eu vou só colocar um pouquinho da ração que chegou pra bolota... Pra ela já se acostumar, sentir o cheiro, comer, né? Olha lá! Pode pôr! Só abrir aqui! Olha aí! Só que você aí, Fléio! Tem a bolota e tem a maiada! A maiada! A maiada sai pra rua caçando uma morada! Olha lá aqui! Ah, mesmo ela aí! Olha, daqui a pouco a maiara tá buchuda, viu? Tá, pô! Você vai aplicar remédio? Você vai aplicar remédio nele? Eu não quero que ela fale, não! Eu não quero que ela fale, não! O senhor não quer neto, não! Eu não quero neto! Seu Milton, eu acho que ela já tá aí, é prenha! Pega a maiada, pega a maiada! Elas têm muita vergonha, né? Tem, é! Olha aí! A caixa é com medo! Aí dá, aí dá, aí dá! Cascam um pouquinho! Porque elas estão com medo! É, pode botar aí que elas fomos! É, que a caixa é filmada você! Elas estão com vergonha! É! E daí? Só guardar! Amar o saco, viu? Cuidado, hein? Cuidado tá aberto! É isso! Pessoal, então, nós nos vemos agora no dia do encontro, o que deve acontecer na data de amanhã, quinta-feira, mas talvez o vídeo só vai pro ar na sexta ou no sábado. Mas, assim, a gente está aqui gravando pra entregar esses presentes e pra reforçar que sim, o encontro vai acontecer. É ou não é, filho? É, verdade! Vai vestir camisa nova? Vou! Se perfumar? Vou! Gente, um abraço especial pra todo mundo e até o próximo vídeo, se Deus quiser! Tchau! Tchau!